é só rapaziada beleza eu tô vendo esse pacote que ser um bando né eu gosto muito de jogo de sobrevivência no estilo state of the game né e eu tava vendo esse jogo aqui ó o nome do jogo é ao som ao som zumbi games bando né e ele tem dois jogos cara eu achei bem interessante a proposta do game um é que você faz a base parece muito jogo de celular mas geralmente esse jogo que são bem divertidos né vendo aqui o outro praticamente eu acho que a mesma coisa né tá vendo aqui se eu queria a base ali vai protegendo vai ser é um novo estilo sobrevivência e o outro parece que é um pouco mais em 2d né mas também tem uma proposta bem legal cara esse bando ele tá saindo quando você bota para comprar aqui tá sendo a 10 reais mas se você ver aqui ó esse aqui tem o jogo ai zumbi né ele tem dois jogos ai zumbi e o o segundo jogo seria e entre a nota e zumbi defesa em hd que é o no caso esse jogo aqui ó tá vendo aí se você bota aqui por exemplo no game e olha o gráfico esse jogo aqui ó tá vendo é bem interessante eu acho legal esse tipo de jogo maneira jogo de vez que jogo para matar tempo só que lá você tem pontuação também no ponto de vida regeneração papapá novo nível não sei como é que funciona né não cheguei a jogar né mas achei bem interessante mas só que esse bando galera ele custa 11 reais 9 né ele custa 10 e 90 10 e 91 a um redonda então lançarão 11 reais só que se a gente comprar por exemplo a zumbi nós não vi gente pesquisá aqui ó ai talvez zumbi ele cuida esse segundo ele custa do raivão em 12 a atéis correta e aquele outro ia te anota Como é que é o nome do jogo? Como é? O nome do jogo é... Yeti Yeti Anoter Ah lá, o outro custa Yeti Anoter também custa 2 reais Quer dizer, se você comprar ele separado Vai dar 4 reais e pouco, né? Cara, então Tipo assim, um exemplo Vai dar 2,10 Vai dar 4 reais Pô, 4 reais Aí se a gente pegar aqui uma calculadora Mais ou menos A gente vai pegar ele 4 reais Deixa eu pegar a calculadora aqui Calma aí, ele tá dando Ele sozinho ali, o Yeti Anoter Zumbi Em HD, né? Ele tá dando 2,10 2,10 Mais Certo? E agora o outro é aí Ai Zumbi Do mais 2,10 Mais 2,10 Que dá o total de 4 reais e 20 centavos 4 reais e 20 centavos, né? Beleza Eu vou comprar esse aqui agora Certo? Eu vou comprar esse Ai Zumbi Vou comprar ele sozinho Não vou comprar o bando Porque o bando vai dar 11 reais Certo? Se você pegar a calculadora Colocar 11 Eu vou renovar pra 11 Beleza, rapaziada? 11 reais Certo? Menos 4,20 Seria Dá 6 reais E 80 centavos de diferença Então, pelo preço desse bando aqui Eu vou comprar esse Ai Zumbi Certo? Vou comprar ele agora Ok Comprado E vou comprar aquele YET Aquele YET YET Que vai dar mais 2 reais E 10 centavos Vou comprar também Ok Comprei os dois, correto? Aí Com essa diferença Deixa eu fazer a conta de novo Deu 6 reais e 80 centavos Eu sei que tem outro jogo aqui, galera Que tá em promoção Que seria esse jogo aqui, ó Que é 7,50 Então 7,50 Daria 7,50 Então tá lá 7,50 Menos 6,80 7,50 Menos 6,80 Quer dizer Eu tô pagando mais ou menos 70 centavos a mais Mais ou menos 1 real 1 real Não dá pra 1 real Então eu vou pagar mais 1 real a mais E vou pegar esse Ducks Take aqui também Ok Já foi já Então resumindo Nós pegamos O Ducks Station Pegamos o Ai Zumbi E o YET Anota Zumbi 3 jogos Vamos ver quanto é que tem os 3 jogos O outro foi O outro foi Os dois lá Foi 4,20 4,20 4,20 Mais 7 Mais 7,50 7,50 Vou botar 7,50 Mais 7,50 7,50 Cara Cara O total deu 11 11 reais e 70 centavos Correto Se eu fosse comprar aquele bando Eu iria pagar 10 reais E uns quebrados Quer dizer Deixa eu ver aqui o preço aqui Deixa eu ver o preço aqui Se eu fosse comprar aquele bando lá Que eu escolhi edições Se eu fosse comprar Eu iria pagar Eu iria pagar 10 10 reais Né Se eu botar aqui Eu iria pagar 10,91 Então o que vai acontecer 11 Então 11 11 e 70 Menos 10 E 91 Então É 80 centavos Eu tinha falado 80 centavos naquela hora Então eu vou falar um real Beleza Vamos dizer que seja um real Então rapaziada Pelo preço de um bando Com dois jogos Eu comprei três jogos bons Entendeu? Então é isso aí rapaziada Então resumindo isso aí Né O bando Vamos refazer a conta Para a galera entender Como vocês podem ver ali O bando Custa O bando custa 10 reais 10 Ponto 90 91 91 Correto 91 Só que eu não paguei Eu paguei Eu paguei neles 2.10 centavos Né Correto Mais 2.10 centavos Que deu 4 reais E pouco E lá naquele outro lado E lá naquele outro lado Do que tem isso Do que tem isso Do que tem isso Do que tem isso Eu paguei Mais 7.50 Total Deu 11 reais 11.70 Né Menos O valor do bando Que é de 10 3.91 Que me dá o total De 3 jogos Pelo preço de um bando É o que eu falo para vocês Às vezes os caras falam assim Ah Maxi Tem jogo para caraca Galera Os jogos que eu compro aqui São jogos que eu Que eu pego assim Para testar Para trazer vídeo para o canal Entendeu Então os meus jogos mesmo Como vocês podem ver Os meus jogos mesmo Ele está na base De mais ou menos 200 e poucos jogos Com assinatura Vai para 700 e pouco É muito jogo para jogar É muito jogo para jogar E pagando barato Pagando barato Eu não sou Eu não sou a favor De jogo ser caro não Ainda mais aqui no Brasil Eu acho que Eu acho que o jogo Tinha que ser Tinha que ser baseado No salário do país Né mano Então é isso aí rapaziada Eu vou finalizando agora Espero que tenham curtido Não esquece de deixar Aquele seu super like Se você é novo Sejam bem-vindos Galera Também não esquece também De deixar aquela curtida E compartilhar Com a gente virar membro também Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu galera Fui E aí E aí